A de Jesus, tua alma chora, tua alma grita, ela sente e quer o perdão de Deus. É isso aí, tem mais. Outras músicas também. Glória a Deus. Só um pedaço dela, que ela tem mais parte, né? Aquela do Tudo Posso na que tu me quer também. Essa música, ela quer que eu canto, né? Eu gosto. Essa música, ela gosta muito, né? Que ela fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus, o Todo-Poderoso. A todo momento ele está ao meu lado. Foi ele quem livrou a minha vida. Do pecado, da morte, do mundo de ilusão. Agora vamos ouvir aí, porque agora eu fiquei com Deus. Voltando no assunto de novo, né? Sempre que eu toco nesse assunto, né? Então é a primeira música que eu gosto, que vem na minha cabeça. É a primeira de todos, que vem a raiz do começo de tudo, né? Então quando eu estava naquela cela, sentadinho naquela grada, tomando sol de canelinha, que eu peguei uma caneta e escrevi, entendeu? O Espírito Santo desceu na minha cabeça e já vem a primeira música, entendeu? Sem partitura, sem nada. Já vem da mente mesmo, que ela fala assim. Volte logo, amigo, esqueça o mundo mal Pois não dá mais pra viver sem Jesus Só nele tu pode confiar Volte logo e vivas com Jesus Tua alma chora, tua alma grita Ela sente a falta O amigo sempre fiel Amor verdadeiro você vai encontrar Com esse grande amigo E é Jesus Você nunca cantou no microfone De produção musical? Nunca na minha vida Eu não sei nem como que é isso Eu queria ficar com uma partitura na música, né? Cara, tu tem o sorriso do Kevin, pai É verdade Obrigado, obrigado Caralho, pai Obrigado, pai Obrigado, pai